O Santuário do Senhor Bom Jesus do Matosinhos fica no alto de uma colina e pode ser avistado de qualquer ponto da cidade. A Igreja de Torre Central e Ângulos Retos, em comum para o período colonial, é ponto de encontro de peregrinos que chegam todo ano entre 13 e 24 de junho para celebrar o Jubileu. O Extenso Gramado na frente do Santuário serve de acampamento para os devotos que armam suas barracas ali mesmo. A Igreja de Torre Central e Última 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 Anexo à Igreja está o convento fundado pelos frades Capuchinhos em 1750, quando chegaram em Conceição do Mato Dentro. Atualmente, funciona somente como casa paroquial. A Igreja de Torre Central e Última A Igreja de Torre Central e Última No complexo ficam ainda um altar externo projetado por Oscar Niemeyer, a Sala dos Milagres, a Via Sacra e a Casa dos Romeiros. A Igreja de Torre Central e Última 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 Obrigado.